Uma visita que alegrou a manhã das crianças da Oncologia Pediátrica do UZI. Os palhaços Patati e Patatá dedicaram um momento para levar sorrisos às crianças que estão em tratamento hospitalar. Os maiores palhaços do Brasil, Patati e Patatá, 40 anos de carreira e dentro da maior unidade hospitalar, dentro da maior unidade oncológica do estado, que é o UZI. É um momento de muita alegria, não só para os pacientes, mas seus familiares, conseguir arrancar um sorriso, conseguir arrancar, fazer o tratamento seja mais leve, mais humanizado. Porque não é só medicamento, não é só médico, não é só equipe imodisciplinar. É muito além disso. A gente precisa de humanização. Isso aí que eles estão trazendo hoje, arrancando o sorriso das crianças dentro dessa unidade, é muito importante para o tratamento, para que o tempo de estado dentro dessa unidade seja mais leve e a gente consiga ter êxito durante o tratamento. Nós hoje estamos todos gratos aqui na Oncologia, tanto profissionais como os pais das crianças e toda a equipe está, todo mundo em êxtase de animação. Eles vieram, como eu estava falando há pouco, para eles inclusive, agradecendo para eles, que eles tiraram o momento do dia deles, um tempinho, para fazer esse gesto tão lindo que é doação de amor. Vim fazer as crianças se divertirem um pouco, trazer o lúdico, brincar, a alegria, o colorido. Então está sendo um momento fantástico, sem palavras para agradecer. Com 40 anos de carreira, os palhaços Patati e Patatá estão em turnê de comemoração. Animados, interagiram com as crianças, arrancando sorrisos e gerando memórias. Sempre que a gente pode, a gente costuma visitar os nossos amigos, porque isso não faz só bem para eles, faz bem para a gente também, não é Patati? A gente costuma aproveitar esses momentos que são únicos também para eles, assim como para a gente também. Nós estamos muito felizes de poder comemorar 40 anos de Patati Patatá. E todo esse carinho, essa longevidade do Patati Patatá, ele se deve justamente aos nossos amiguinhos que acompanham a gente, escutam as nossas músicas. É muito importante esse contato, os nossos amiguinhos sempre nos visitam e para a gente é uma alegria enorme poder também visitá-los. Vitor Emanuel, de 3 anos, não perdeu tempo e correu para o abraço nos palhaços. Sua mãe ficou feliz com a iniciativa. Natan estava desenhando como de costume. Quando os palhaços chegaram, de sorriso tímido, aproveitou o momento e até ganhou presente. Achei muito bom, porque alegra mais ele, isso ajuda muito, é bastante, a recuperação deles, a alegria dos nossos filhos, a nossa felicidade. Achei muito bom.